Salve Preto Velho, Pai José Preto Velho vem na Umbanda pra seus filhos ajudar Sua vida foi sofrida, mas nunca esmureceu Rezava de noite e de dia, para algum lhe proteger Tinha o sangue derramado, nos castigos do feitor Mas nunca perdeu a coragem que Ansan lhe ensinou Preto Velho vem na Umbanda pra seus filhos ajudar Na senzala era querido, era sábio e curador Chamava todos de filho e lhes dava seu amor No dia da sua morte, até mesmo o céu chorou Pai José fechou os olhos e na Umbanda ele acordou Salve